Música Qualidade aqui Sei que você tem vontade de me matar, essa saudade aí, que sentes por mim Sei que não me esqueceu, só tem medo de alguém destruir, que me guardaria O seu coração, se o que separa a gente é o medo, o medo que eu faço é o medo Não liga pro que vão falar, se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa, numa noite silenciosa A gente matar saudade, se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa, numa noite silenciosa A gente matar saudade, se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa, numa noite silenciosa A gente matar saudade, se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa, numa noite silenciosa A gente matar saudade, se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa, numa noite silenciosa E vamos se encontrar sem roupa, numa noite silenciosa Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de vez aqui Vista a sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, três por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais cavalinha, sem você a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais cavalinha, sem você a mulher da minha vida Pra tirar ela do cavalé comigo, vim pra cá safadão Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais cavalinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais cavalinha, você vai ser a mulher da minha vida Vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Buja papai Sapanta é? É na sua teclada, papai Segura a peça dos paredões aí Isso é vacilo, sim, sim, sim Eu disse vai, vai achando que não vai doer E o exímulo desistir Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó empastar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar ل É naquela nossa reapuada no cachorro Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa arredoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chega no pijão! E Cezé Felipe e Marcinho Sensação É mais uma pra cabeça É mais uma pro Brasil É o VF apaixonado É mais uma pro Brasil É mais uma pro Brasil Boa tarde, você põe 150 de... 100 de álcool Não, você não Pro Brasil Cadê? Cadê? Neste Música Obrigado, não precisa da minha Valeu, boa tarde Boa tarde Música 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 Música